Música Acción Música 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 Tchau! O que eu tenho, Tricia? Tchau! Agora você pode fazer o meu nome? Agora você pode fazer o meu nome? Eu tenho que fazer o meu nome? Eu tenho que fazer o meu nome? Tchau, bró! Eu tenho que fazer o meu nome! Eu quero fazer o meu nome? Tchau, bró! Eleitsor! Esse mesmo? Até o meu nome? Um, deepurado para você Mas não põe lá, põe nele Põe com o salão, vamos 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 Vamos